O levantamento da Associação dos Peritos Criminais Federais mostra que os gastos com contratações e também pessoal e serviços de terceiro representam a principal despesa das campanhas políticas no nosso país. O estudo, elaborado com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, mostra que um terço das despesas feitas pelos governadores e pelos prefeitos de capitais eleitos em 2010 e 2012 bancou o pagamento de pessoal e serviços de terceiros. Foram quase R$ 165 milhões dos cerca de R$ 500 milhões desembolsados apenas pelos candidatos eleitos ao Executivo. Para o presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, Carlos Antônio de Oliveira, existe no Brasil uma verdadeira compra de votos dissimulada por uma farra de cabos eleitorais. Um exemplo dessa compra dissimulada de votos foi encontrado pela Polícia Federal no ano passado na cidade de Porto Nacional, no interior do Tocantins. Militantes e o candidato à prefeitura Cleiton Maia, do PMDB, foram presos distribuindo panfletos para outros colegas. Nos quais ensinavam como trocar votos por dinheiro e, para disfarçar, fingir contratar mais cabos eleitorais. O panfleto foi publicado pelo site Congresso em Foco. Ele explica que onde fossem encontrados eleitores já dispostos a apoiar o candidato, o pedido de voto deveria ser reforçado. Mas, nas casas onde os militantes encontrassem resistência, deveria ser oferecido aos eleitores a promessa de que eles receberiam R$ 80,00 em troca de trabalho na campanha. Dessa forma, não há risco de denúncias e complicações legais, diz o documento. Cleiton acabou derrotado nas eleições e negou as acusações de irregularidades na campanha. Depois dos gastos com a contratação de pessoal, a principal despesa das campanhas políticas é com a produção de programas de rádio, TV ou vídeo. Foram R$ 87 milhões nas últimas eleições, que representam 17% do total. Em seguida, vem a publicidade por materiais impressos com 12%, doações a outros candidatos e comitês financeiros com 6% e carros de som representam 5% dos gastos.